E aí, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado novamente, e dando em continuidade então a nossa série de formatação condicional no Excel, a gente vai pegar mais um vídeo aí pra mexer com mais um tipo de formatação condicional, ok? Dessa vez a gente vai mexer com uma formatação que a gente já utilizou em vídeos anteriores, só que a gente vai aprofundar o nosso conhecimento um pouquinho mais nela, porque ela tem algumas vertentes, algumas ramificações ali que são muito interessantes dependendo do caso, tá? Então, algumas aulas atrás eu te mostrei como fazer essa classificação de estrelinhas aqui, né? Que a gente utilizou, por exemplo, uma classificação de 1 a 5 estrelinhas de acordo com a média geral de uma determinada série. Eu tô utilizando, inclusive, a mesma planilha. A mesma planilha que eu passei pra você pra ensinar sobre esse tipo de formatação, é a que a gente vai utilizar nesse vídeo de hoje pra continuar mexendo com ela. Daquela vez eu tinha te explicado a como inserir uma estrelinha cheia, sempre cheia, e toda vez que a nota não alcançasse um dos quesitos, né, não apareceria nenhuma estrela, tá? Ficaria vazia aqui. Então, esse quesito funciona com sem estrela e estrela, estrela e sem estrela, né? Mais ou menos isso. Então, aqui 4,2 deram 4 estrelinhas, 3,3, 3 estrelinhas, tá? Então, por exemplo, 3,4 não chegou a ter um quesito legal pra atingir 4, então continuou com 3, 2,6 com 2, com 2 estrelinhas e assim por diante, tá? Então, foi fazendo uma média ali, uma aproximação, na verdade, né? Uma aproximação e a gente fez estrelinha ou não estrelinha, né? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai utilizar a estrelinha, sim, tá? Completa. Só que a gente vai utilizar também a meia estrela, porque é possível, você viu nos ícones lá que é possível, a gente tem a meia estrela e a estrela vazia, tá? Então, toda vez que a gente tiver 4 estrelinhas aqui e não tiver a quinta, então a quinta vai aparecer vazia. Ou então a gente tem 4,5, por exemplo, porque a nota não chegou a ter 5 estrelas, mas ela tem mais que 4, tá? Então, a gente vai fazer algo um pouquinho mais específico aí. Vamos começar, então? Bom, primeiramente eu fiz uma cópia aqui da planilha, tá? Então, aqui tem o Série 1 aqui embaixo e Série 2, tá? Eu quero te mostrar de duas maneiras. Primeiramente, a gente vai fazer uma planilha nova, uma classificação nova, e depois eu volto nessa Série 1 aqui pra te mostrar como você pode usar a própria formatação que você já tem e inserir esses parâmetros novos aí pra você. Eu recomendo fortemente que você dê uma olhadinha nessa aula sobre formatação condicional com estrelas pra que você consiga entender o que a gente fez aqui, porque algumas coisas eu não vou chegar a repetir pro vídeo não ficar tão longo e tão exaustivo pra quem já viu, né? Pra quem já sabe, pra quem já entendeu, então ficaria muito exaustivo. Então, dá uma olhadinha nessa aula e depois volta aqui pra gente mexer um pouquinho mais, tá? Então, aqui a gente tem uma classificação baseada em estrelinhas, né? Como você viu aqui, a gente utilizou 5 colunas, uma pra cada estrelinha. E o nosso critério foi o seguinte, baseando-se na média geral, apareceria ou não a estrelinha aqui. A primeira estrelinha corresponde à nota 1, né? A segunda estrelinha, a nota 2, 3, 4 e 5, certo? Então, a gente fez mais ou menos uma aproximação ali pra saber quando a média geral daria 4 estrelinhas e quando daria 5. Vamos especificar um pouquinho, tá? Lembrando aqui que a nossa formatação condicional, ela não está em linhas, ela está em colunas, tá certo? Então, a gente tem uma formatação pra coluna H, uma pra I, uma pra J, uma pra K e uma pra L. Porque cada uma das colunas faz referência, no caso, a uma nota específica. Então, ele analisa uma nota específica. Lembrando também que a gente utilizou referenciação aqui, né? Então, todas as minhas células aqui, elas são referenciadas à média. Então, olha aqui, ó. Clico na primeira célula, igual G5, igual G5, igual G5 e assim por diante. Então, ela sempre vai pegar a nota que tiver aqui em G5. Então, a pessoa muda aqui os critérios, faz a média e a média é refletida pra cá. Aí, a gente colocou, então, os ícones aqui, de forma que eles escondam os valores, né? Os nossos valores. Então, só aparecem os ícones aqui, mas os valores estão aqui. A gente só não consegue ver. Vamos lá, então? Vamos começar isso do zero, tá? Vou te mostrar do zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é retirar essa classificação que a gente tem aqui, essa formatação condicional. Como eu posso fazer isso, Edu? Você pode selecionar todo o intervalo onde está a nossa formatação condicional e ir lá em formatação condicional, gerenciar regras, por exemplo, e apagar todas as regras que a gente colocou. Ou, então, não precisa ser o intervalo todo, tá? Pode ser uma estrelinha só. Porque essa estrela, o Excel identifica que já faz parte de um determinado intervalo aqui, ok? Então, a formatação dela é uma formatação de um determinado intervalo. Então, você pode ir lá em formatação condicional, gerenciar regras, aí você vai ver que ela está aqui. Claro, por que só tem uma aqui? Porque a gente está selecionando somente a coluna J, tá? E aí, você vai apagando. Clica e vai excluindo regra ali, beleza? Ou, então, você pode fazer diferente. Você pode vir aqui em formatação condicional, limpar regras, e aí você pode limpar regras das células selecionadas. Então, a gente limparia só da coluna J, né? Porque só ela está selecionada ali, só tem uma célula da coluna J selecionada. Ou limpar regras da planilha inteira, que é o que a gente quer, tá? Então, eu limpei regra de todo mundo. É claro que, se eu tivesse outras regras aqui, por exemplo, regra para gênero, regra para essas notinhas aqui, e eu quisesse tirar só essa aqui, então, seria legal selecionar essa aqui, ir lá em gerenciar regras e excluir só desse pedaço. E não da planilha inteira, porque você perderia as outras aqui. Mas, como a gente só tem para esse lado aqui, tá? Então, exclui tudo, belezinha, está do jeito que eu quero. Agora, como nossa classificação, né? Como nossa formatação condicional foi excluída, obviamente, os números aparecem aqui, tá? Então, eles estão referenciados, eles vão aparecer aqui. Depois, a gente só vai ocultar eles novamente. Então, o primeiro caso, tá? A gente pode selecionar tudo aqui e fazer tudo para a coluna inteirinha, ou então, selecionar só a primeira célula, colocar a formatação aqui e descer, né? Utilizando o auto-preenchimento. Eu vou fazer dessa maneira aqui, tá? Então, o primeiro estrelinha. Agora, preste atenção que o nosso critério vai mudar um pouquinho. Então, vai aparecer o que aqui? Pode aparecer nenhuma estrela, pode aparecer meia estrela, ou pode aparecer uma estrela. Então, agora já não são dois critérios, são três critérios. Isso aí vai mudar um pouquinho. Parece que não muda nada, tá? Mas vai mudar um pouquinho a lógica, e você vai perceber por quê. Então, vamos lá. Formatação condicional, nova regra. Você pode colocar conjunto de ícones, escolher as estrelinhas aqui, e depois mexer com elas, né? Então, você pode colocar aqui as três estrelas, como já tinha te explicado no vídeo anterior, e depois ir lá e gerenciar suas regras. Ou então, você clica direto em nova regra, se você já está acostumado a colocar uma nova regra, como eu gostaria que realmente você fizesse, tá? Então, aí, a partir da nossa janelinha nova regra de formatação, a gente vai escolher qual que se encaixa aqui. A primeira, a gente sabe que é para, geralmente, ícones e escalas de cor, né? Que a gente tem ali, que a gente já aprendeu, barrinhas de dados, tá? Então, a gente vem aqui na primeira, formatar todas as células com base nos valores, né? E aí, aqui no estilo de formatação, a gente vai escolher conjunto de ícones. E aí, nos ícones, a gente vai escolher que ícones que a gente quer, né? Nesse nosso caso específico, tá? É o ícone das estrelinhas. Nada impede que você use outros aqui, mas é que na nossa classificação aqui fica legal das estrelinhas, né? Então, vamos colocar as estrelinhas aqui. E aí, lembrando sempre, né? De marcar essa opçãozinha aqui, ó, mostrar somente ícone, porque nesse caso a gente só quer que a estrelinha apareça, tá? A gente não quer que esse valor fique aqui dentro. Esse valor é só para a gente se basear, né? Para o Excel se basear para mostrar as estrelinhas aqui. Agora, a gente tem três conjuntos. Lembrando, outra vez, tá? Que a primeira coisa que você vai fazer aqui nesse caso, nessa parte aqui de formatar os valores, né? De definir os valores, é vir aqui no tipo e trocar de porcentagem para número, tá? Todos eles, tá? Primeiramente, porque depois, se você vier aqui mudar para depois trocar o tipo, ele vai zerar tudo, tá? Então, troca aqui primeiro. Todo mundo para número. Por que não porcentagem? Porque a gente não está mexendo com porcentagem. Esse número aqui, 4,2, é exatamente 4,2, tá? Se a gente tivesse 4,2%, a gente saberia que isso aqui é um número decimal, tá? Porque a porcentagem sempre é enxergada como decimal. Mas a gente está mexendo com o número comum aqui, tá? Então, troca todo mundo para número aqui. Agora, vamos à nossa lógica, né? A estrelinha vai estar vazia, vai estar cheia quando? Essa primeira coluna analisa o quê? Analisa a minha primeira estrela. Então, minha nota é de 0 a 1. Eu tenho 5 estrelas, então, cada coluna vai analisar um intervalo, né? Nesse caso, cada coluna vai analisar um intervalo de um ponto. Então, 0 a 1 na H, de 1 a 2 na I, de 2 a 3 na J, de 3 a 4 na K, e de 4 a 5 na L, e a gente vai estabelecer, né? Qual parâmetro ali vai passar para 1 ou deixar na de trás, né? As estrelinhas. Então, aqui, se a gente mexe com 0 a 1, nosso intervalo vai ser esse. A gente só vai mexer com esses valores, de 0 a 1. Mas aí eu tenho que definir. Poxa, minha estrelinha vai estar cheia a partir de quanto? Só realmente quando tiver 1? E a nota da minha série for realmente 1? E se for 0,9, né? Não merece 1 estrela? Não seria legal eu passar 0,9 como 1 estrela? 0,8 também, né? 0,7 também. Agora, o 0,6 aí você já vê, né? Então, aí vai de você e dos valores que você tem. Eu vou definir aqui para mim, tá? Que o meu corte ali será de 0,6. Então, ela tirou 0,6 para cima, ela já merece 1 estrela. Então, de 0,6 para baixo, né? Já vai ficar entre meia estrela e depois uma certa quantia lá de estrela vazia, tá? Então, vamos lá. Estrela cheia quando o valor for maior ou igual a? Então, eu vou colocar aqui 0,6. Você vai ver isso acontecendo daqui a pouquinho, tá? E aí você clica na de baixo, ele já atualiza, tá? E a meia estrela? A meia estrela será quando o valor for menor que 0,6 e maior que? Agora, a gente não pode deixar 0, porque o 0 vai ser quando? Vai ser quando ela não tem nota nenhuma, né? No caso aqui, vai ser 0, não, desculpa. Vai ser estrela vazia quando, né? Quando não tiver uma nota muito baixa, né? Às vezes 0, ou a gente pode colocar 0,1, que é o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer não. Minha nota de corte vai ser 0,2 aqui, tá? Mas a sua você define como você quiser. Então, eu vou colocar aqui 0,2. O que está acontecendo aqui? Então, veja bem. Vai ter uma estrela cheia quando o valor for maior que 0,6. Se ele estiver aqui, eu posso colocar, por exemplo, maior ou igual a 0,6. Quando ele for menor que 0,6 e maior ou igual a 0,2, então vai ter meia estrela. Ou seja, se a nota tirar, se a nota da série for de 0,2 a 0,6, tá? Então, ela vai estar em meia estrela. Se estiver abaixo de 0,2, já não vai ter estrela nenhuma, tá? Já está a estrela vazia, beleza? Valor menor que 0,2 já não encaixa em nenhum dos meus critérios ali de preenchimento. E vamos dar um ok. Beleza, a gente tem uma estrela cheia. Isso é muito óbvio, né? Porque a minha média aqui, né? É 4,2. Então, provavelmente, até a terceira estrela, isso aqui não vai mudar. Ela vai ser sempre cheia, porque ela vai ter sempre até 3 pontos. Agora, a partir dos 4 aqui é que a coisa muda, tá? Então, obviamente, todas as séries aqui, elas estão no parâmetro de um número maior que 1. Então, todo mundo aqui vai ter uma estrela cheia nessa primeira coluna. O que a gente vai fazer? Clica aqui, segura clicado, né? Na nossa estrelinha e desce pra essa coluna, beleza? Então, ele vai fazer automaticamente de todo mundo. Agora, vamos, então, pra nossa segunda, tá? Então, a segunda estrelinha, ok? Formatação condicional, nova regra. A gente escolhe aqui, então, por exemplo, conjunto de ícones. Marca aqui pra mostrar somente o ícone, né? Pra não mostrar o valor. Troca aqui de porcentagem. Opa, vamos trocar aqui o ícone, né? Primeiro, coloca o ícone da estrelinha. Troca aqui de porcentagem pra número. Aqui também. E agora a minha estrelinha vai ser cheia quando? Agora a gente já tá mexendo com a casa do 1 a 2, né? Então, pra duas estrelinhas. Eu vou utilizar mais ou menos o mesmo parâmetro, vírgula 2 e vírgula 6, tá? Então, vírgula 2 e vírgula 6 pra todos eles. Só que aqui, obviamente, a gente vai mudar pra 1, né? Então, quando a minha nota, né? Quando a nota da minha série for maior ou igual a 1,6, então ela já vai pra duas estrelinhas, tá? Já enche a estrelinha. Eu poderia colocar 1,6 como meia estrela, né? O 0,6, 1,6, 2,6, né? O 6 como meia estrela. Mas eu vou colocar já como uma estrela cheia. Mas aí, como eu disse pra você, vai do teu critério, tá bom? Então, nesse caso, da segunda coluna, ou seja, do segundo ponto, maior que 1,6, já vai ter estrela cheia. E o meu critério aqui de corte seria 1,2. Então, entre 1,2 e 1,6, meia estrela, né? Então, quando for menor que 1,6 e for maior ou igual a 1,2, né? Entre 1,2 e 1,6, meia estrela. Automaticamente, quando for menor que 1,2, nenhuma estrela, né? No caso aqui, nenhuma, eu digo, é estrela vazia, né? No anterior, a gente fez de nenhuma, mas aqui é estrelinha vazia, tá? Estrela sem preenchimento. Ok? Ok aqui. Ok, beleza. 4, por enquanto, não mudou nada. Vamos descer aqui, segura clicado, né? Desce aqui. A gente vai ver aqui que praticamente todo mundo teve estrela cheia. Só que aqui na última, a gente teve uma estrela meio cheia, né? Tá vendo aqui, ó? Essa estrela aqui tá pela metade da última, porque a nota dela foi 1,5. Então, de 1,6 pra cima, né? Eu defini que a minha estrela ficaria cheia. 1,5 dá menos. Só que não chega a ser tão menos a ponto de ter uma estrela vazia, né? Porque a minha nota de corte foi 1,2, tá bom? Então, aqui deu 1,5. Então, meia estrelinha, beleza? Vamos pra terceira aqui, nova regra novamente, tá? Vamos fazer isso aqui pra focar bastante. A primeira opção, tipo de regra, a gente escolhe aqui, então, o conjunto de ícones. Vamos escolher aqui as estrelinhas novamente, mostrar somente os ícones. E aqui, número e número, tá? Esse processo aqui vai ser bem automático. Aqui você vai pegar o jeito rapidinho. Pra esse caso específico que eu tô dizendo, tá bom? E vamos lá, minha estrela cheia acontecerá, né? Aparecerá quando? Aqui a gente já tá mexendo com o terceiro ponto, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui é de 2 a 3, né? Então, quando for maior que 2,6, por exemplo, já vai ter 3 estrelas, tá? E aqui eu vou usar novamente mais ou menos o mesmo padrão, tá? Eu só tô mudando a casa do número inteiro aqui. Então, 2,6 maior ou igual a 2,6. Estrela cheia menor que 2,6 e maior ou igual a 2,2. 2,6 estrela e, quando for menor que 2,2, a nota da minha série, nenhuma estrela. Ok? Ok aqui, beleza. Agora, vamos clicar aqui e descer todo mundo, né? Descer essa terceira aqui, a gente já vai ver algumas modificações, né? Por exemplo, é muito interessante que tenha acontecido isso aqui, ó. Aqui na nossa série aqui, ó, de 2,6, a gente teve 2,6 de média. Lembra que eu coloquei maior ou igual a 2,6? Ele já daria 3 estrelinhas. Poxa, Edu, então por que colocou 1,5 estrela aí? Esse 2,6 satisfaz, né? Como eu já disse, já expliquei no outro vídeo, né? Pra você, aqui o Excel arredondou minhas médias, tá? Por quê? Porque eu obriguei o Excel a colocar minhas médias com uma única casa decimal, tá? Então, ele arredonda os meus números. Só que se eu vim aqui no caso e pedir pra ele aumentar as minhas casas decimais, como eu vou fazer aqui agora, grupinho número, aumentar as casas decimais, aí eu vou colocar duas casas decimais. Aí você perceba que meus números não estão mais arredondados. Perceba aqui, nessa nota aqui, nessa série, que a minha nota real é 2,55 e não 2,6. É que o Excel arredondou pra 2,6, tá? Então, 2,55 é menor que 2,6. Então, realmente eu tenho meia estrela aqui, e não uma estrela cheia que conta a partir de 2,6. E aqui a gente tem, então, uma estrela vazia. Por quê? 1,45, né? O Excel arredondou pra 1,5. O que que acontece aqui? Ele não chega a ter a minha nota, no caso, de 2, né? Então, ele parou aqui, ó. Ele parou na meia estrela, né? 1,45, não chegou a 1,6, tá? Ficou entre 1,2 e 1,6, que foi o meu parâmetro. Então, ele parou aqui. A partir daqui, obviamente, todas as estrelas serão vazias, né? Vamos, então, pra nossa quarta coluna. Nova regra, tá? Vamos repetir isso bastante. Talvez fique meio cansativo repetir tudo isso, né? Mas é interessante pra você aprender e fixar bastante, beleza? Então, conjunto de ícones aqui, estrelinhas, mostrar somente ícone, número e número. E aqui, então, no caso, é a nossa nota da quarta, né? Da quarta coluna, nosso quarto ponto. Então, de 3,6 pra cima, estrela cheia, tá? 3,2 em 3,6, né? Se ele tiver nessa média aqui, nessa faixa aqui. Meia estrela e menor que 3,2, no caso, uma estrelinha. É, uma estrelinha não, desculpa, uma estrela vazia, né? Então, a gente tá fazendo a coluna da quarta nota, né? Da quarta, da quarta estrelinha, né? Vamos dar um OK aqui, e aí vamos puxar todo mundo aqui. Perceba a diferença já, a gente já consegue ver diferenças aqui. E vamos, então, pra nossa última, formatação condicional, nova regra. E aqui, conjunto de ícones. Vamos escolher as estrelinhas novamente. Opa, aqui, mostrar somente ícones, número e número. Então, aqui, é a minha média final, no caso, 4,6, né? Porque só vai até 5, tá? Minha nota só vai até 5. E aqui, então, 4,2 como minha nota de corte, tá? Então, maior que 4,6, estrela cheia. 4,2 e 4,6, estrela pela metade, né? E menor que 4,2, estrela vazia. OK? Vamos puxar todo mundo aqui. E belezinha, tudo prontinho. Agora, então, é só fazer aqui os ajustes necessários. Eu só vou colocar uma bordinha aqui, né? Uma borda inferior que tá faltando aqui, só pra deixar bonitinho. Tranquilo? Então, agora a gente tem uma classificação em estrelas mais completa, né? Com estrela cheia, estrela pela metade, né? E estrela vazia. E aí, como eu disse, conforme você vai mudando aqui, né? A gente já sabe, 4,8. Vai alterando ali, por exemplo. Aqui, por exemplo, tirou 1. Aí você vai vendo que a média vai mudando aqui. E a classificação em estrelinhas vai acompanhando essa mudança de acordo com a nota da minha média geral aqui. E aí, como eu disse pra você, eu vou voltar aqui nas séries 1, aqui onde a gente já tinha feito, tá? E aqui eu vou te explicar como que a gente vai editar a nossa regra sem precisar fazer de novo do zero, como a gente fez aqui, tá? Então, como é que você vai fazer? A gente sabe que a gente tem 5 regras condicionais aqui, no caso, tá? Pra cada uma dessas planilhas, pra cada uma dessas colunas, né? Então, a gente tem uma aqui, uma aqui e assim por diante. Então, vamos selecionar a nossa coluna completa, tá? E não tudo de uma vez. Você pode selecionar tudo de uma vez, vir em formatação condicional, gerenciar regras e procurar a regra aqui, tá vendo? Então, você tem todas as regras aqui, aí você só observa a coluna, tá vendo? Aplica-se A. Então, aqui a gente sabe que é essa da coluna H. Perceba que tem o H aqui no meio escondidinho, mas tem, tá? Aqui a gente tem a coluna I, J, K e L. Aí você pode escolher aqui de acordo com a coluna, tá? Ou então, você pode selecionar somente as estrelas de uma coluna, formatação condicional, gerenciar regras, aí você só pega o conjunto de ícones, né? Ou qualquer que seja formatação condicional aplicada a esse período. No caso, a nossa coluna H, que vai de onde? De H5 até H16, conforme você percebe aqui. E aí a gente dá um clique aqui e clica em editar regra. Aí o resto é muito simples, tá? Você só vai fazer uma pequena mudança, óbvio, nos números e aqui nos ícones. Porque a gente já tem os conjuntos de ícones, a gente já tem o estilo de ícone aqui. Se você quiser, você pode mudar para a estrelinha aqui, tá? Mostrar ícone você vai manter, número e número você vai manter. E aqui, estrela cheia, aí você vem aqui e escolhe estrela pela metade, tá? Porque aqui a gente lembra, né? A gente não tinha ícone de célula. E aqui a gente escolhe, então, a estrela vazia, beleza? Então, a gente escolheu os três aqui. É só a gente fazer, então, o nosso critério. Então, quando o valor for maior que 0,6, por exemplo, como eu tinha escolhido, tá? Maior ou igual, né? Se a gente quiser manter aqui, maior ou igual, como a gente tinha escolhido. E, no caso, menor que 0,6 e maior ou igual a 0,2. E aí a estrela vazia quando for menor que 0,2, como a gente já fez. Ok e ok, tá? Tudo funcionando perfeitinho. A gente vai aqui novamente, tá? Na segunda coluna. Gerenciar regras. Dá dois cliques aqui, tá? E a gente vem aqui em conjunto de ícones. Tá tudo bonitinho, tudo marcado, tá? A gente só vem aqui, então, coloca aqui sem ícone de célula. A gente troca para meia estrela. E depois, no terceiro, a gente troca para estrela vazia. A gente só faz as alterações necessárias. Então, eu coloquei 1,6 realmente, tá? Minha nota, minha quebra aconteceria a partir de 1,6. E aqui eu vou colocar, então, 1,2. Então, entre 1,2 e 1,6 agora vai ter a minha meia estrela. E a estrela vazia, menor que 1,2. Ok e ok. E aí, então, você vai fazendo, então, para as outras colunas, para J, para K e para L. Eu não vou fazer tudo, então, para não ficar muito cansativo, muito repetitivo, tá? Mas é isso aí. Você pode, no caso, editar suas regras, como eu fiz agora aqui, que é muito rapidinho. Você precisa fazer algumas modificações, prestar atenção bastante nessas modificações. Ou você pode fazer tudo do zero, como a gente fez aqui. Lembrando, tá? Novamente, que aqui eu utilizei uma classificação de 0 a 5, meu número, tá? Mas você pode usar uma classificação de 0 a 10, por exemplo. Então, as suas notas não vão de 0 a 5, vão de 0 a 10. Mas você ainda quer manter as 5 estrelinhas. Tudo bem, aí você vai só dobrar o valor, tá? Então, você não vai colocar 1,6, por exemplo, né? Da nota de quebra ali, você vai colocar 3,2, que é o dobro de 1,6. Você não vai colocar 2,6, por exemplo. Você vai colocar 5,2, que é o dobro de 2,6. Porque a gente está mexendo com o dobro, com 10, né? Você pode colocar 10 estrelinhas, se você quiser, tá? Então, se você quiser fazer uma classificação de 10 estrelinhas, uma para cada ponto, né? Uma para cada número inteiro aí, né? De 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, tá? Ou então, você pode utilizar as 5 estrelinhas e dividir esses 10, as 10 notas, né? O número 10 entre essas 5 estrelinhas. Ou seja, você vai mexer com o intervalo de 2 pontos para cada estrelinha. Aí você vai fazendo as alterações que você achar necessárias aí. A escala e os critérios é você quem faz, né? Espero que você tenha entendido, então, mais uma vez, essa classificação aí. Na verdade, isso aqui foi só um arranjo novo para uma formatação que a gente já tinha aprendido, tá? Mas é sempre legal a gente ver isso aí. Até porque você vai ver na formatação condicional... Deixa eu só te mostrar aqui em nova regra aqui, tá? Eu não vou fazer nada, não. Só vou te mostrar que aqui nos conjuntos de ícones, existem ícones aqui que vão até 5, tá? Então, 5 classificações, por exemplo. Então, talvez fique bem mais específico para você, de acordo com o que você estiver criando, que você utiliza essas 5. Por exemplo, essa de intensidade aqui, que parece aquele sinalzinho de rede de celular, né? Por exemplo, está vazio, um piquezinho, 2, 3, 4, tá? Então, seria legal essa classificação para você, de acordo com um determinado critério, tá? Beleza. Aqui a gente tem esse de quartos, né? Então, a gente tem nenhum quarto, um quarto, dois quartos, três e, no caso, o círculo completo, tá? Então, aqui a gente tem ícones que se repetem 4 vezes, tá vendo? A gente tem o de intensidade também para 4 aqui. A gente tem esse de bolinhas aqui, de semáforo, tá? E de 3, que é o mais comum, tá? Então, varia de caso para caso, varia de propósito para propósito. E eu te vejo, então, numa próxima aula de formatação condicional e também no próximo vídeo aí para a gente continuar aprendendo Excel com algumas dicas mais rapidinhas aí. Qualquer dúvida ou sugestão que você tiver também é só deixar aí nos comentários. Até mais, então. Tchau, tchau. Valeu! Legenda Adriana Zanotto